Beleza pura, estamos juntos novamente aqui no nosso canal, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, vem comigo! A gente passa muito do ponto, a gente é muito descontrolado, e quando precisa controlar os impulsos, não controla mais o impulso. Por exemplo, você está na mesa ali, tem muitas pessoas nessa mesa, são pessoas que são tindas, são introvertidas, não fazem o par do grupo, chegou no grupo agora, tem que dar assistência para essas pessoas mais frágeis, mais fracas, mais aparentemente que não tem capacidade de fazer o que estão fazendo ali, que os mais fortes estão fazendo, dá assistência para essas pessoas. A gente não dá esse suporte para as pessoas, pensa somente no nosso próprio imbigo, esquecemos das outras pessoas, sem dar essa assistência, esse suporte para as outras pessoas, tem que se colocar no lugar do outro. Quando você é sádico, você não se incomoda com a dor dos outros, é importante incomodar com a dor dos outros. A dor dos outros é a sua dor amanhã, e você precisa ter essa consciência, amadurecer, despertar essa consciência para o todo, para a unidade, para a comunhão. Porque as pessoas geralmente sempre seguem um caminho errado de bajulação, de paparicação, esquece de ser as mesmas, de ser autêntica, seguir seu próprio caminho, esquece de não ser sádica, nem masoquista, gostar de sofrer, nem fazer o outro sofrer, ter uma qualidade de vida melhor para si e para os outros, numa comunidade onde todos se ajudam mutuamente, como está acontecendo hoje aqui nas redes sociais, compartilhando informações, compartilhar ideias, mas não só nas redes sociais, mas nas relações do cotidiano entre familiar e entre amigos, pessoas novas que estão chegando aí no seu grupo, na sua entidade, dá um suporte para essas pessoas, ajuda para essas pessoas mais frágeis. Um líder forma outros líderes. E não fica essa coisa do mimimi, de falsidade, hipocrisia, de fofoca, de diz que me diz, levando conversa, trazendo conversa negativa, quando o diário sempre é muito fraco, não tem nada que agrega nesses encontros, sempre falam de coisas fúteis, banais, falam de coisas, mas não falam de pessoas, não falam de sentimentos, não falam de ideias, pensamentos mais elaborados, ideias mais elaboradas. E por isso essa cultura da bajulação, não ser você mesmo, para você ser aceito, você paparica, adula, você acaba sendo injusto, sádico, vendo outro lá mais frágil sofrer e você não fazer nada por essas pessoas, não dar a sua mão, não fazer a sua participação, não ter esse altruísmo, não ter essa compaixão, sempre é o momento de despertar. Por isso que as pessoas, estamos vivendo esse momento agora, as pessoas não têm educação, não têm disciplina. Ela de fazer o certo faz tudo errado, uma boiada humana, uma massa de repetidores onde faz tudo completamente errado, precisamos voltar, implantar nas escolas, nas faculdades, nas entidades, onde você participa, as pessoas expandirem as suas consciências, no sentido do conjunto, da ajuda mútua, do compartilhamento de ideias e informações, principalmente os mais frágil, sendo trabalhados e envolvidos, sair dessa caverna, como diz Platão, e vir para a luz, percebendo coisas mais bonitas, mais belas, fazendo coisas mais belas. O chamado hoje é você passar o rolo compressor em cima das pessoas, ser egocêntrico, egoísta, individualista, pensar nos seus objetivos, que é ser o conjunto, que é a equipe, a coletividade, a unidade, a comunhão. Nada de ficar bajulando, nada de ficar paparicando, começa a personalidade, vai ajudar o teu próximo, transmitindo o que você já sabe, se você não tem o que você já sabe para outras pessoas, já está dando a sua cota para a humanidade, quando você faz uma partida daqui para lá, para outra dimensão, você fez a sua parte, você vai sentir orgulho, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você também vai sentir orgulho por você saber dividir, tudo dividido, não existe melhor, existe pior, existe iguais, existe comunhão, existe ajuda mútua sempre no bem comum de todos, sair da bajulação, da hipocrisia, ter a sua autenticidade formada, a sua personalidade, mas com essência, a essência divina, amor, carinho, afeto, confraternização, comunhão, união, dedicação, inteligência intrapessoal, interpessoal, comunicação, inteligência corporal, inteligência espiritual, despertar toda essa essência que está adormecida, trabalhar a sua melhor parte, a sua melhor posição, o seu lado mais humano, somos seres humanos, ser humano, não ser máquina, não ser frio, não ser calculista, tudo que você faz, volta para você, de quem tira, será tirado, faça o melhor, seja o melhor, dou-se melhor, seja o máximo, não seja o mínimo, se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, dá o meu like aí, inscreve-me no canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida, gratidão e perdão sempre, meu Deus, Gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, e as exércidas, forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho